E Ana, você tem alguma dica de ferramentas, de alguma coisa que pode ajudar o processo? Alguma coisa que pode ajudar as pessoas que estão começando nesse processo de se pensar ou não como empreendedoras e que possa ajudar as pessoas nisso? Ana, eu gosto muito de uma ferramenta que ela é bem simples eu falo que ela veio da NASA de tão complexa que ela é é simples demais eu acho que algumas decisões que eu tomei na minha vida eu fiz essa ferramenta até num guardanapo numa mesa de pizza e depois, claro, estruturei melhor num dever de casa mais analítico mas ela é simples mas ajuda muito a gente ter uma visão comparativa estruturada quando a gente tem que tomar uma decisão entre dois cenários que é a ferramenta que a gente chama de perdas e ganhos que nada mais é do que você ter uma lista de perdas e ganhos do seu cenário atual o que você está perdendo e ganhando hoje, onde você está o que você já está perdendo e ganhando e o que você imagina que vai perder e ganhar nessa sua nova posição no caso aqui na CLT na posição que você esteve ou que você está e numa posição empreendedora qual é a perda e o ganho desse cenário A e qual a perda e o ganho desse cenário B nossa Ana mas isso é muito simples está aqui na minha cabeça gente, coloca no papel a tendência do ser humano é comparar as perdas do cenário atual com os ganhos do cenário futuro ou seja, eu sei tudo que eu estou perdendo hoje eu sei onde está doendo Ana eu sei que a CLT não é para mim é muita pressão eu não consigo eu vou dizer para mim eu não conseguia ver minha filha eu saia de casa seis, sete horas da manhã seis e meia eu voltava ela estava dormindo eu sei onde estava doendo se você pedisse para eu colocar no papel eu ia colocar dez vezes essa perda porque essa estava sangrando em mim mas eu tinha ganhos então eu tinha que abrir o olhar para isso para ter consciência que o que é ganho hoje eu vou talvez vá perder lá também não quero trazer crenças aqui de que você perde tudo existe até a questão não perde tudo até a questão tem gente que fala vou empreender vou ganhar sempre menos depende não é assim depende ou tem uma segurança nós colocamos aspectos de segurança aqui que são relevantes mas existe também aqui uma provocação da falsa segurança do corporativo então é muito individual essa ferramenta ela ajuda você a ter uma visão da tua realidade de uma maneira alinhada com os teus valores mas lista perdas e ganhos do cenário atual e perdas e ganhos do cenário futuro e aí sim você tem uma comparação realista eu falo isso gente de cadeira porque de acompanhar uma pessoa fazendo esse exercício e no final da lista sem muita provocação a primeira rodada ela só coloca as perdas do hoje e os ganhos do amanhã eu falo gente mas hoje você não ganha nada aí eu começo a provocar aí a lista está completa e está tudo bem se você toma a decisão como a Ana falou né está tudo bem eu tinha um vamos chamar de propósito eu tinha um propósito eu sabia o que eu queria construir nesse ciclo da minha carreira e está tudo bem perder tudo isso aqui para ganhar outras coisas aí é uma comparação realista e justa para você se preparar para ela então eu gosto muito dá para fazer no guardaná dá para elaborar no sulfite dá para fazer planilha mas eu tenho todos aqui que eu tive que tomar uma decisão difícil ou montar um projeto eu sempre aplico essa ferramenta na minha vida e se pertinente nos processos de mentoria e com muita provocação e com muita provocação tal da sombra e com muita preços aplicação com muita visão e com muita provoqueção nas LOologistas